Muleque marrento, enjoado, assunto de todos e calcado E tanto falaram, meu nome fiquei famoso Uma lista de belas pretendentes, desde Santa até as mais ardentes E a disputa pra ver até quem vai ser meu sogro Tanto eu tô vivendo o que sonhei, vou levando essa vida de ei O tanto que gastei era tanta de cem, não tem como calcular Anki de XJ, sei, de XJ sem capo eu passei Na viala favela vai missa da ré, não tem como pegar Sofrimento é passado, hoje nós tem a santa e a fé Só quem é tá do lado e o saldo também tá do atrás, mulher E a prova que passei são poucos que existem Achar um pote de ouro num sindaco e fruto Sofrimento é passado, hoje nós tem a santa e a fé Só quem é tá do lado e o saldo também tá do atrás, mulher E a prova que passei são poucos que existem Estúdio THG, tá tipo um filme Moleque marrento, enjoado, assunto de todos recalcado E tanto falaram, meu nome fiquei famoso Uma lista de belas pretendentes, desde Santa até as mais ardentes E a disputa pra ver até quem vai ser meu sogro Tanto eu tô vivendo o que sonhei Vou levando essa vida de ei O tanto que gastei era tanta de cem, não tem como calcular Anki de XJ, sei, de XJ sem capo eu passei Na viala favela vai missa da ré, não tem como pegar Sofrimento é passado, hoje nós tem a santa e a fé Só quem é tá do lado e o saldo também tá do atrás, mulher E a prova que passei são poucos que existem Achar um pote de ouro num sindaco e fruto Sofrimento é passado, hoje nós tem a santa e a fé Só quem é tá do lado e o saldo também tá do atrás, mulher E a prova que passei são poucos que existem Estúdio THG, tá tipo um filme É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os mod em coma